Música Gente, nós estamos aqui na praça de alimentação da obra social Dom Bosco Pessoal das barracas, tem muita coisa aqui, tem carne louca, tem pastel, tem muita coisa Vamos conversar aqui nas barracas com o pessoal? Vamos conversar com o pessoal aqui pra sentir a energia, gente, último dia da Feitec Vamos ver se a gente consegue conversar aqui com o pessoal do sorvete Vamos lá falar com o pessoal do sorvete Gente, boa tarde, tudo bom? Gostaria de ter uma de vocês pra conversar com a gente aqui? Pode vir vocês aqui Gente, tem sorvete do que aqui pra gente hoje? Nós temos sorvete, frutas vermelhas Frutas vermelhas Abacaxi, coco e maçã verde Feitos pelos alunos Olha aí gente, a obra social Dom Bosco formando sorveteiros aí Tem bebida aqui, também tem o que pra gente tomar aqui hoje? Tem refrigerantes, tem dole, guaraná Tem água, eu tô com sede, daqui a pouco a gente volta aqui Opa, vamos aqui, vamos ver o pessoal do pastel Tudo bom gente? Boa tarde pra vocês, vocês também? Como é o nome do senhor? Seu José, tem pastel do que hoje aí? Carne ou queijo Gente, carne ou queijo é o que o pessoal gosta, né? Tipo, carne Quer comprar do que? De carne Quer dar um pedaço do seu pastel? Posso experimentar? Vou experimentar o pastel do colega Vou pegar um ketchup aqui pra mim Com licença Colocar um ketchup aqui Opa, vamos dar um amor Como é o seu nome? Marcos Marcos Uma delícia gente, obrigado Vamos ver aqui ó Recomendo Passa aqui na barraca do pastel Tá uma delícia O pastel do Marcos Tá muito gostoso Boa tarde gente, tudo bom? O que vocês estão vendendo aqui é carne louca? Carne louca E aí? Tá todo mundo maluco aqui nesse calor Debaixo dessa tenda Tudo bom? Tá saindo bastante carne louca aqui? Sim, pode vir Pode vir? Então faz um convite aí pro pessoal Vamos galera, pode chegar Carne louca Pode chegar na barraca da carne louca Vamos ver aqui mais coisa gente Vamos ali na mesa conversar com o pessoal? Faz isso Tudo Ô pessoal Pessoal do Jornal da Manhã Pessoal, vocês que estavam ao vivo no YouTube assistindo a gente Tudo bom? Tô bem Vamos indo embora Come agora Esse lanche tá bom? Deixa eu ver se tá gostoso esse lanche aí Vai pegar você depois Valeu galera Vocês fizeram muito bem Palmas Galera Esse pessoal aqui merece Eu não vou deixar você no barco Esse pessoal merece Fizeram a apresentação aí Todos esses Parabéns pra vocês Também Tá bom? Valeu, valeu galerinha Gente, passa ali na barraca do pastel O Marcos tá ali comendo um pastel delicioso Vamos falar com a família aqui então Boa tarde família Tudo bom com vocês? Boa tarde O que vocês estão achando na feira tecnológica? A da vida E esse pastel tá gostoso? Uma delícia E você tá comendo uma carne louca? Muito bom E esse dói aí? Tá bom Pessoal, então essa é a quarta-feira tecnológica Continuamos aqui falando um pouquinho dessa energia da quarta Feitec Obra Social do Ambo Último dia de Feitec Último dia desta feira Essa feira tecnológica Nós vamos conhecer ali Ali tem algumas barracas Vamos lá conhecer Convido vocês pra conhecer comigo Ó gente, a gente tem aqui a barraca da batata frita e a barraca do... O que que a gente tá vendendo aqui? Mini pizza Minipizza galera Boa tarde meninas Tudo bom com vocês? Tudo bom Bom, eu queria saber Tem mini pizza do que aqui pra gente? Preto e presunto e quente Queijo e presunto Tá saindo muita? Muito Então olha aí pra câmera aí Faça um convite a senhora Faz um convite pro pessoal Vim comprar aqui Vim com... Só chama pessoal Vem comprar aqui essa pizza Vem comprar mini pizza Quentinha Uma delícia Aí as meninas Da mini pizza